Eu acho que é engraçado fazer arte, não sei se é formal, não sei se observar, falando determinadas coisas, ou algo que tenha uma função específica. Às vezes é a primeira camada só da nossa personalidade. Eu faço arte para acabar com a vontade de consul que vem depois do que a gente quer ter. Aquele que a gente quer para mostrar para o mundo é que esse ideal é o que a gente faz. Acredito por alguma razão que é o ideal, que você vai ser bem aceito pela outra parte. E ela, como você se defende, no fundo, você apenas mais ou menos. Como você se define, você vai falar com você. Se der uns passos, seja ela falar com o parceiro, talvez seja só você me adora. Se der uns passos, seja você me adora. Se der uns passos, seja ela me deixe de ser verdadeira. Porque ela sempre é um pedaço. Mas, se der um, ela é um verniz. Se der uns passos, seja ela me dora. Não só eu vim, ela me deixe de ser um pouco do meu ponto de vista. E ninguém consegue nada. E é que ele vai fazer julgado, como eu disse? Com nenhuma capa. Você só deixa de ser você. Você vai entender um pouco do mundo, quando você é uma curaça, quando você liga a TV, quando você só existe quando a sua parte, quando você faz conta o seguinte, se você existe, não tem nada de errado, se você é visto, não tem nada de errado, essa gravação, e quando ela some, ser visto não é só ser visto, Kesicamente, o que sobra é isso, seja visto através dos seus registros, aí tem que não se deixou, dos seus segredos.